Escrevendo esta história, Pai, participando da história deste pequeno, com atitudes, com palavras boas, lindas de Deus. Abençoa, Senhor, aqui a nossa EPR, cada criança que entrou aqui, que o Senhor esteja abençoando e tocando com os meus corações. Pai, abre portas, Pai. Abençoe e restaura relacionamentos, restaura, Senhor Deus. Deus, famílias, lares, abençoa, Senhor, derrama o Teu amor sobre muitas vidas que carecem, derrama a cura, porque alguns dos Teus servos estão enfermos. Lembramos-nos da irmã Emília, da irmã Isabel. Abençoa, Pai, que estas vidas venham a ser curadas, porque o Senhor é o médico. Abençoa cada servo Teu que está aqui, que te pede, abençoa-no, se por acaso tiver alguém que está nos assistindo, que também quer derramar suas súplicas aos Teus pés. Dirige-nos em tudo e desde que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vem. Pode escutar. Irmão Silas, gostaria de aproveitar a oportunidade da entrega de dízimos e ofertas, enquanto o irmão Silas estiver louvando. Aqueles irmãos que vieram preparados, podem depositar a declaração. Após o Irmão Silas O Irmão Evarista está consolado Boa noite Irmão Se quer saudar a Mário Brilha Acabar o seu Deus, amém? Amém 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 Se quer saudar Com grande amor Amém 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 E que escoltamos-nos de Deus O grande amor de Deus e de Deus Não quita em nós Que em Jesus está A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.